Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e quero dar uma informação e orientação. Já está disponível no site da Receita Federal a consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda, que será pago a partir do dia 15. Isso mesmo. Bom, muitas pessoas vão receber este valor porque conseguirem entregar a sua declaração, vamos dizer, lá no comecinho dela. E eu te pergunto, qual vai ser o destino que você dará a este recurso? É de suma importância. Eu sei que alguns de vocês já utilizaram de forma antecipada, sem nem saber se realmente iriam receber. Segundo, até fizeram aquele nosso amigo empréstimo, antecipação junto à instituição financeira. Vamos pensar um pouco. E ainda, já comprometeu ou vai fazer compras, contas, mais para frente, usando este recurso. Que tal começar a mudar o hábito, mudar o comportamento? Definir uma prioridade, um sonho, um objetivo e começar a usar este primeiro valor para o passo inicial. Isso mesmo. Ao invés de já sair gastando ou pagar compromissos assumidos, que tal já poupar, reter este recurso para um sonho? De curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Precisa-se criar um hábito, aproveitar principalmente essas rendas extras, porque ela não é fixa, ela não é líquida e certa, é algo que veio além daquilo que você tinha se programado, para criar este novo hábito e realizar objetivos que parecem impossíveis. Isso mesmo. Eu já comentei aqui em um outro vídeo sobre tipos de renda, e um deles é essa renda, que a gente chama de renda não eventual, renda extra. E ela é muito importante para começar a criar este hábito, criar essa nova cultura, vamos dizer assim. Eu, particularmente, sempre poupei, sempre guardei estes recursos extras, e foi com eles que me possibilitaram realizar sonhos que pareciam impossíveis na época que eu fiz, e que fez com que eu transformasse totalmente a minha vida, e até hoje poder estar aqui falando com vocês sobre este tema, porque eu vivenciei, eu pratiquei, e eu sei que traz resultados significativos. Então, fica o convite para vocês, que vão receber agora no segundo lote, separar este recurso para um objetivo de um destino. Guardar por guardar também não vai adiantar, porque vai aparecer as nossas amigas emergências, e aí você vai ter que utilizar. Então, carimbe, dê um nome e comece este novo hábito. Espero que tenham gostado, deixem aqui nos comentários a experiência de vocês, e assim poderemos ajudar muito mais pessoas. Te aguardo num próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!